O mundo sabe que um site, ele traz uma oportunidade gigante de você ganhar mais dinheiro, se tornar mais profissional e tudo mais. Só que antigamente, pra se criar um site, você precisava de programação, era muito caro pra manter, tinha que pagar domínio, hospedagem e toda aquela coisa difícil, né? Só que hoje, não precisa disso. Com o teu celular que você tá vendo esse vídeo, ou um computador, o que você quiser, você pode fazer um site copiando e colando e arrastando e soltando. Sem nenhuma programação, totalmente de graça, sem você precisar pagar nada e literalmente um site esse que você faz em 15 minutos. Então, a minha missão nesse vídeo é fazer você sair daqui com um site ainda hoje. Na verdade, em alguns minutos. Só que antes de toda essa oportunidade, você sair desse vídeo com o site prontinho, em minutos, copiando e colando, e ainda pra quem ficar até o final tem um bônus exclusivo, você sabe muito bem que era a ação. Agora, é hora de negócio, né? Então, vamos pro vídeo. Fala tu uma tia agora aqui, todo mundo sabe que ter um site é muito importante. Você consegue trazer mais pessoas, vender mais, independente do negócio que você tenha. Seja você que quer vender um infoproduto, ou produtos físicos, seja você que tem um serviço, ou você que tem um negócio físico e quer vender mais, ou você quer apresentar os seus trabalhos. Todo mundo precisa de um site. Eu vou dar um exemplo aqui desse site que eu tenho aqui. Esse site aqui é a minha escola, onde eu ensino diversas pessoas a mudarem de vida através da internet. E, pô, eu tenho um site e consigo fazer muita grana todos os meses com isso. E o meu papel aqui hoje é te ensinar a fazer isso sem programação nenhuma, e até mesmo com o teu celular você vai conseguir. É copiar e colar e ter seu site em minutos. E melhor do que eu ficar falando e prometendo, vamos já pro que interessa, tá? Você vai deixando teu like e se inscrevendo. Com teu like eu continuo trazendo esses vídeos que são mais aulas do que vídeos, e se inscrevendo você fica por dentro desse canal que tá sempre te ajudando. E já habilita o sininho de quebra. Fez tua parte? Agora vem comigo. A primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui no Google e pesquisar por Canva. Isso se você tiver no notebook ou computador. Se for pelo celular, você vai entrar na Play Store ou na Apple Store e pesquisa por Canva também e baixa aí no seu aparelho. Vale lembrar, Tiagão, que o Canva é gratuito, né? É verdade, você não vai gastar nada por isso. O Canva é 100% gratuito. Então a gente vai vir aqui e clicar aqui no Canva, tá bom? Bom, e depois que você cria uma conta, tudo certinho ali, você pode entrar com o Google, etc. Só pra existimento de dados, você vai ganhar uma tela como essa daqui. E eu uso o Canva demais. Você usa muito o Canva, Bruno? Muito, uso demais também. É muito top. Você pode arrastando e soltando criar muita imagem legal. E além de imagem, a gente consegue criar o quê? Site. Exato. Então vamos fazer isso agora? Não qualquer site, site profissional, né? Boa! Vamos vir aqui em criar um site. Logo após isso, a gente vai vir aqui e pesquisar por site. Vocês vão escrever aqui, ó, site. Dessa forma aqui. E vem nesse primeiro que vai aparecer aqui, ó. Ele já vai mostrar pra gente, já vai dar uma resolução perfeita da criação de um site. E como você pode ver aqui na esquerda, e vale lembrar, eu não tô ganhando nada pra falar disso. Eu não tô ganhando nem do Canva, eu não tô ganhando nada mesmo, turma. Esse vídeo é um vídeo 100% privado, onde eu simplesmente vi que tem muita gente que precisa de um site hoje e não sabe fazer e eu vou te ensinar. Então beleza, como eu disse, aqui na esquerda você tem vários e vários exemplos e templates. O que é template, Bruno? São modelos, né? Que a gente pode usar pra editar. Exato. Então você pode pegar um modelo aqui, pronto, e utilizar. Como você pode ver, existem modelos que tá escrito aqui PRO e os modelos que não têm escrito PRO. O que acontece? Os que não têm essa coroa, quer dizer que são gratuitos. Como esse daqui, esse outro e diversos outros que não têm essa coroa. Então por isso que eu digo, você pode utilizar o Canva gratuito. Esse que tem o PRO, eles são modelos pagos. E aí você vai ter que ter uma mensalidade no Canva, mas não é algo que você precisa agora e não pode ficar tranquilo, tá? Bom, a primeira coisa é entender que tipo de site você quer, né? No caso aqui, eu vou fazer um site pra mim, eu mesmo, Tiago Ora. Pra pessoas que querem ali aprender comigo, pessoas que querem fazer um orçamento, por exemplo, de uma mentoria, etc. Eu vou fazer exatamente isso, PRO. Num site pra mim, beleza? Site legal, né? Boa. Mas você pode fazer qualquer coisa. Então eu vou pegar esse aqui como exemplo, ó. Olha que legal esse site aqui, ó. Vou pegar ele aqui, aplicar sete páginas. Lembrando que esse aqui, modelo que eu peguei, é um modelo 100% editável e gratuito. Boa, isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui, tá? Vamos editar agora, ó. Tá vendo que arrastando e soltando a gente consegue editar tudo, até mesmo pelo celular, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é excluir, tá, esse celularzinho aqui. Por quê? O que eu vou colocar aqui no lugar? Vou colocar minha foto. Então eu vou vir aqui em Upload. E eu vou subir aqui em Upload de mídia uma foto minha. Você pode subir uma foto sua também. Vou pegar essa foto aqui, tá? Vou pegar essa foto. E o que eu vou fazer? Eu poderia deixar essa foto aqui assim por inteiro. Mas pra ficar profissional, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Eu vou clicar aqui em cima. Eu vou editar imagem, tá bom? E eu vou remover o fundo. Tiago, mas pra remover o fundo precisa ser o Canva Pro. Então eu vou te dar uma solução. Vem aqui. Você vai vir aqui no Google e pesquisar por Remove BG. Desse jeito aqui. E vai vir nesse primeiro link, tá bom? Aqui você vai soltar a sua imagem. Que você vai conseguir remover o fundo automaticamente. Então é muito simples. Praticamente já sai o fundo e você pode colocar ela agora no Canva sem fundo. E olha só. Foi o caso que eu fiz aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir, tá bom? Só arrastando e soltando aqui, ó. Eu diminuo aqui a minha foto, tá bom? Pra deixar ela um pouquinho menor. Eu quero deixar ela mais ou menos aqui desse tamanho. E agora eu arrastando também eu vou dar um zoom. Olha que legal esse zoom. Como que ficou legal. Tá vendo só? Vou dar um zoom ainda maior pra ficar bem assim, ó. Pra preencher bastante, tá? Pronto. Agora sim, hein? Fiz isso. Olha como a foto ficou bacana, turma. Só que ela precisa de algumas edições. Vou clicar em cima da foto de novo. Vim aqui em editar imagem. E agora a gente vai vir aqui, ó. Em efeitos de sombra. São efeitos gratuitos também. E olha aqui, ó. Tem a sombra projetada. A gente tem a sombra brilhante. Que essa sombra aqui ela é muito legal também. Eu vou pegar. Eu gosto muito dessa sombra aqui. Que é a sombra projetada. Eu gosto muito dela. Vou deixar assim. Nível de desfoque deixa um pouquinho maior, tá bom? E deixa desse jeito. Parece que não, turma. Mas olha a diferença que já deu, tá? Ele fica um pouquinho melhor. Vocês vão ver daqui a pouco. Outra coisa que eu vou fazer. Vou clicar na foto de novo. Agora sim, ó. Carregou e ficou bem melhor. Mostrando pra vocês. E eu vou colocar um pouquinho mais aqui de nitidez, ó. Pra foto ficar um pouco mais nítida, né? A gente coloca um pouquinho mais de nitidez. Prontinho. Aqui tá ótimo. E agora... E aí, turma. Ele vai demorar um pouquinho pra carregar. Tá vendo que ele ficou meio embaçado? Agora sim, voltou, ó. E aí sim, ó. Agora com nitidez. Olha como ficou muito top, né, Bruno? Bem profissional, pô. Ficou muito profissional. A gente ajusta aqui pra ver onde você quer. Eu quero a minha mais ou menos aqui. Prontinho. Agora eu vou escrever aqui algumas coisas, né? Sobre mim. Você pode fazer ali do jeito que você quiser. Então eu vim aqui e eu basicamente vim aqui e escrevi aqui, ó. Venda mais com as melhores estratégias do mercado digital. Então eu vou aqui, ó. Só arrastar aqui e vim pra cá, pra direita. E tá vendo que ele já molda aqui pra gente? Desse jeito aqui. Já encaixa as litras, né? Exato. Se eu não gostar dessa fonte, eu venho aqui e mudo a fonte, ó. Tá vendo? Eu clico aqui sobre o texto. Venho aqui em cima, em Telegraph, que é a fonte que está. Por exemplo, se eu quisesse essa fonte aqui, ó. Open Sans. Eu colocaria essa, tá vendo só? Mas eu gostei mais dessa daqui que tá mesmo, tá bom? Então eu vou deixar ela. O que que eu vou fazer também? O fundo. Eu quero alterar o fundo. Eu não quero deixar esse fundo aqui roxo. Então eu clico sobre o fundo. Venho aqui na cor. E eu vou colocar uma cor. Escolhe a cor aí, Bruno. Preto. Preto. Então pronto, ó. Ficou a cor preta. Mas eu acho que não realçou legal, hein, cara. Então vamos colocar, sabe que cor? Verde fluorescente. Verde fluorescente. Mais escuro. Um verde mais escurinho assim. Assim ficou legal. 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 Então, turma. Mais ou menos o nosso site vai ser meio verde assim. Aqui onde dá escrito isso aqui, eu vou escrever Thiago Hora. Tá bom? Você pode escrever desse jeito. Apagar o que você quiser. Eu vou deixar assim porque eu gostei. E aqui, ó. Venda mais com as melhores estratégias. Onde tá a estratégia aqui? Eu vou selecionar. Seleciono. Venho aqui nas cores. E eu vou colocar uma cor diferente. Vou colocar aqui uma cor mais verde assim, sabe? Ó como ficou legal. Top demais. Olha como ficou top, ó. Venda mais com as melhores estratégias do mercado digital. E aqui eu vou colocar algo que complemente esse texto aqui, né? Essa headline que a gente chama. Isso aí. Thiago, aonde eu vou ter ideias pra fazer, né, esses textos aqui no meu site, etc? Eu indico, turma, que você use, ou você vai usar o chat GPT. O chat GPT, ela é uma ferramenta de inteligência artificial. E você pode perguntar pra ela, ó. Então eu pedi aqui, ó. Faça uma headline para um site de uma mentoria de estratégia de vendas. E, ó, ele vai me entregar aqui, ó. Tá vendo? Transforma suas vendas em avançados pra resultados imediados e sustentáveis. Isso aqui já seria ali o nosso texto. Legal. Então se a gente pede a headline pra quem não sabe, são aqueles textos principais. Você pode pedir aqui pro próprio chat GPT. Outra forma de você também pegar exemplos, assim, pra você colocar ali nos textos, assim, como eu tô fazendo, é você fazer modelagem. Thiago, o que é modelagem? Você sabe, Brunão? Sei, com certeza. O que que é? É praticamente pegar o que tá dando certo e melhorar, cara. Exato. Então imagina que você tá fazendo um site, sei lá, pra sua clínica. Você vai pegar clínicas concorrentes ali no Google, vê o que eles estão fazendo e meio que você modela. Isso é modelagem. Você já tá pegando o que tá dando certo. É até melhor, né? Isso aí. Então aqui, agora a gente vai escrever uma descrição aqui. Então aqui eu escrevi aqui, ó. Transforma seu celular em uma máquina de vendas e aprenda a viver da internet, né? Então, mais ou menos, ficou assim. É meio que complementar a esse título aqui. Tá vendo só? Até poderia ser o contrário, né? Porque esse aqui tá mais legal, né? É, tá mais legal. Bom, então aqui ficou muito legal. Agora o que que eu vou fazer? Vou vir aqui nesse Saiba Mais e vou colocar aqui, ó. Ó, fazer um orçamento. Eu vou deixar assim, né? Pra pessoa fazer um orçamento dessa mentoria, né? Então eu vou aumentar o botão assim. Vou deixar desse jeito aqui esse botão, tá bom? Diminuir um pouquinho só ele. Vou deixar desse jeito aqui, tá? Esse texto não tá legal. Não gostei dessa fonte. Venho aqui em cima em fonte e eu vou colocar outra fonte. Pode ser essa daqui, tá? Uma fonte gratuita também. E aqui, ó, em espaçamento, vou clicar, vou diminuir o espaçamento da letra, pra gente conseguir diminuir o botão assim, ó, e deixar ele mais profissional, tá vendo? Olha como ficou bem melhor. Fazer um orçamento. Olha como ficou bem melhor. Agora o que que acontece? Vamos alterar a cor do botão também. Vou clicar aqui no botão alterar. O que que ficou legal, Bruno? Aquele verde ali, ó, que tá junto com a estratégia. Esse verdão aqui. Pra combinar. Olha aí. Hum, mas não ficou legal, hein? Você acha que não? Ainda não. Vamos vir aqui de novo em cores, ó. E alterar, ó. Acho que esse verde ficou top, ó. Esse verde aqui, hein? Agora sim, ó. Esse verde ficou muito top. Fazer um orçamento. E, Thiago, pra onde esse botão vai levar? Agora nós vamos vir aqui no botão, tá? Clica aqui nesse botão. Se o teu tiver agrupado, você vai clicar aqui em desagrupar. Se não, é só fazer isso aqui mesmo que eu tô fazendo. Vem nesses três pontinhos. E vem aqui, ó. Adicionar link. E aí você vai adicionar... Que link que a gente vai adicionar? Seu WhatsApp. Isso aí. Você pode colocar aqui o seu WhatsApp. WhatsApp de atendimento ali da tua empresa, alguma coisa do tipo. Como que você vai fazer isso? Vou te ensinar. Você vai pesquisar aqui no Google. Link WhatsApp gratuito. Vai pegar algum desses aqui. Eu gosto muito de usar esse aqui, ó. Esse aqui, ele é muito bom. Esse aqui, tá? Você vai clicar. E aí você vai criar um link do seu WhatsApp. É muito simples, ó. Clica aqui em criar um link grátis. E aí você vai colocar aqui o seu número. Só colocar um número aqui. Vou colocar qualquer um aqui pra você ver. E vai colocar aqui a mensagem que a pessoa vai chamar. Por exemplo. Oi, vim do seu site. Queria um orçamento. Então vamos escrever mais ou menos isso aqui. E agora nós vamos clicar aqui em gerar o link, ó. Clica aqui em gerar. E olha só. Automaticamente ele já cria aqui. Tanto o QR Code como aqui o link, ó. Clica o copiar link. Volto lá aqui no nosso site. E eu vou jogar o link aqui. Tiago, só tem que ser link de WhatsApp? Não. Pode ser qualquer link, turma. Qualquer link que você queria que a pessoa seja direcionada a algum lugar. Às vezes a pessoa quer ser direcionada pra um lugar de compra, né? Isso. Um checkout. Um checkout. Alguma coisa do tipo. Então ficou bem legal essa primeira parte. Nosso botão já tá em funcionamento. E agora a gente vai editar as outras páginas aqui. Geralmente eu gosto de fazer assim quando é esse tipo de site. Eu gosto de começar aqui com uma introdução aqui. Então aqui a gente chama de headline. E aqui, quem é o Tiago? Então, ó. Por exemplo, sobre aqui, tá vendo? Vou vir aqui deletar essa parte aqui de trás. Vamos deletar, tá bom? E aqui vai ficar outra cor. Eu indico que você trabalhe com outras cores. Então o meu site, ele vai ser verde e preto. Ok? Desse jeito aqui. Ou pode ser verde e branco também, né? Vai ficar show, mano. Ó, verde e branco fica legal também. Pode ser verde e branco. E agora eu vou vir aqui, ó. Excluir esse texto. E aqui eu vou colocar quem é o Tiago Hora. Vou colocar aqui quem é o Tiago Hora, né? Pra ficar bem legal aqui. Ó, vou deixar aqui desse jeito, tá bom? Não precisa ficar em maiúsculo, né? Não vou deixar em maiúsculo. Vou deixar assim pra ficar bem mais profissional. E aqui, turma, a gente vai usar um texto. Clica em cima do texto. E a gente vai colocar um texto mais verde, assim, ó. Vai ficar legal, né? Top. Ó, e quem é o Tiago Hora? Eu venho aqui e procurei por Tiago Hora, marca digital. Porque tem algumas notícias aqui minha e tudo mais. Mas você não precisa colocar isso aqui, tá? Você poderia colocar um exemplo da sua empresa. Um sobre da sua empresa. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui essa notícia, por exemplo. Tá, ó. Tiago Hora de empacotador de supermercado a YouTube milionário. Saiu essa notícia aqui na Isto É. Porque é real, fui empacotador e também fui barbeiro. Então eu vou tirar um print aqui, tá? Só você tirar um print disso aqui e eu vou agora colocar aqui, ó. Bom, jogo aqui, ó. Dou um Ctrl V e eu vou colocar aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. E agora eu vou vir aqui em texto, inseri um título e eu vou comentar um pouco sobre quem eu sou. Vamos lá, eu vou fazer isso agora e já volto. Bom, terminei aqui e eu escrevi aqui, ó. Fui empacotador de supermercado e barbeiro. Nasci em uma comunidade de São Paulo e mudei minha vida com o poder da internet e ajudo pessoas a conseguirem também. Então eu escrevi isso, mas não gostei aqui, né, dessa fonte. Porque fica muito igual o título. Então eu clico aqui em cima, venho aqui em fonte e eu vou alterar a fonte aqui. Então eu posso deixar outra fonte como essa daqui, né, essa telegraph aqui que é gratuita. E eu vou tirar o negrito. Sabe o que é negrito, Bruno? Sei, deixar a palavra mais forte, né? Exato. Então a gente tira, ó. Tira o negrito e olha como ficou agora. Ficou bem melhor. Muito melhor. Então eu vou deixar desse jeito aqui. Também vou deixar preto, escuro em vez de verde. Então eu vou vir aqui, ó, cor do texto. Deixo aqui preto. Tá vendo? Ficou desse jeito aqui. E essa notícia aqui do ladinho ficou bem legal, tá bom? Tiago, eu não tenho notícia. Coloca uma foto sua, alguma coisa do tipo ou sobre da sua empresa. Depois aqui do sobre, a gente vem pra uma próxima etapa aqui muito legal. Aqui você pode ver que tem os principais recursos. Então aqui seria os serviços que você faz, que a sua empresa faz. No meu caso, seria o que que eu vou ensinar, né? Então eu vou colocar aqui o que que eu vou ensinar, no caso, nessa mentoria. Então eu clico aqui sobre a cor do fundo. Vou jogar novamente aquele fundo, né, Bruno? Acho que fundo verde. E isso, ó, como ficou legal. E aqui eu vou escrever assim, ó. Como eu vou te ajudar. Desse jeito aqui, ó. Tá bom? Vou escrever isso. Vou deixar bem aqui em cima. E agora a letra, eu vou deixar a letra em branco aqui, ó. Jogo a letra em branco. Como que eu vou te ajudar, né? E você vai centralizar, ó. Quando ficar nessa linha aqui é porque tá centralizado. E eu vou explicar aqui agora como que eu vou ajudar. Vou excluir, tá? Isso aqui. Excluo tudo isso. Pode excluir. E eu vou vir aqui em elementos e pesquisar por mentoria. Mentoria, tá bom? Clico aqui em ver tudo. Vou pegar aqui uma mentoria. Isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Eu pegando na mão da pessoa, né? Coloco aqui. Jogo aqui branco pra ficar assim. Volto de novo em elementos, tá? Vou colocar aqui suporte. Porque eu vou dar um suporte pra pessoa. Então, eu jogo aqui em suporte. Tá vendo só? Então, são isso aqui os serviços que a gente vai oferecer pra ela. E mais uma coisa. Vou colocar aqui aulas ao vivo. Porque é isso aqui que a gente vai oferecer também, tá bom? Vou colocar aqui aulas ao vivo, ó. Desse jeito aqui. E jogo também aqui em branco, tá vendo só? Lembrando que você pode voltar. Se você ficou com alguma dúvida, veio novamente, tá bom? Deixo dessa forma aqui. E agora eu vou escrever aqui, ó. Como eu vou te ajudar? Vou te dar uma mentoria, né? Para você aprender do meu lado a ganhar dinheiro na internet. Então, isso aqui foi o que eu escrevi aqui embaixo. Aqui eu vou escrever assim, ó. Bom, terminei de escrever aqui. Então, eu disse aqui, ó. Vou te ajudar com a mentoria pra você aprender do meu lado a ganhar dinheiro na internet. Vamos oferecer todo o suporte e acompanhamento. As aulas são 100% online, ao vivo e didáticas. Então, aqui nessa parte você poderia oferecer os serviços que a sua empresa faz, né? Você poderia oferecer ali os benefícios que ela traz, etc. Que é uma parte muito importante. Então, além de te ensinar a criar o site, a gente tá ensinando também a estrutura, né Bruno? Isso mesmo, Thiago. Tem gente que se perde. Então, a gente vai vir aqui agora, embaixo, tá bom? E aqui, depois da estrutura, eu gosto, tá? Eu gosto de colocar depoimentos, cara. Legal. Então, eu vou colocar aqui uma seção de depoimentos. Vou excluir isso aqui embaixo. Clico aqui no fundo. Vou alterar a cor. Agora é a branca, né Bruno? Isso aí. E vou colocar aqui, ó. Depoimentos, né? Vai colocar os depoimentos. Você pode colocar aí feedbacks, né? De alguém da tua empresa. As pessoas que... Os seus clientes, né? Você pode colocar os feedbacks que isso vai ajudar bastante. Bom, eu tenho alguns depoimentos aqui, como vocês podem ver, em texto de pessoas que realmente mudaram de vida aqui. E eu vou pegar alguns desses depoimentos e colocar lá. Você pode, tipo, tirar um print ali dos seus clientes, o feedback e tudo mais. Se você não tiver, Thiago, eu tô fazendo um site novo de uma empresa nova. Você não precisa colocar esse campo, tá bom? Mas você pode colocar depois. Vou tirar um print, tirei o print aqui. E eu vou colocar os depoimentos mais ou menos aqui, assim, ó. Só arrastar eles aqui, ó. Vou colocar os depoimentos, ó. Não vai caber muito. Vou diminuir um pouquinho e deixar eles aqui, ó. Ó, agora sim, tá vendo? Legal. Vou aumentar um pouquinho aqui, assim. Agora ficou bom, ó. Depoimentos. E aí eu coloco os depoimentos dos alunos aqui. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse botão. Por que eu vou excluir esse botão? Porque eu tenho um lá em cima já pronto, com todo o link. Não tem necessidade dele ficar ali, né? Não tem necessidade de a gente criar um novo. Eu clico sobre e venho aqui, ó. Em duplicar. Agora eu arrasto ele aqui pra baixo. É só arrastar ele aqui pra baixo e jogo ele aqui, ó. Tá vendo só? Ele já vem com o link também. Já vem com o link. E eu também vou pegar isso aqui, ó. Esse texto, duplico. E venho com o texto aqui em cima, ó. Pronto, ó. Certinho ficou, Bruno. Já tá com o link. Já tá perfeito. Tudo pronto. E pra finalizar, turma, eu vou colocar aqui as garantias, né? Então eu vou fazer um site um pouquinho mais enxuto. Então eu vou deletar tudo que tá aqui. Posso deletar. E eu clico sobre. E agora é verde, né? A parte verde. Vou colocar aqui agora as garantias, né? Que a pessoa tem. Sete dias de garantia e tudo mais. Você pode vir aqui no Google. Você vai pesquisar dessa forma aqui, ó. Garantias de sete dias PNG. Vem aqui em imagens. Pega alguma que tá sem o fundo. Por exemplo, essa daqui, ó. Ó, tá vendo? Tá sem o fundo. Você vai baixar essa imagem aqui. E você vai jogar aqui no Canva, ó. Desse jeito aqui, ó. Garantia de sete dias. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Vou vir aqui e inserir um título. E eu vou escrever aqui, ó. Você tem sete dias de garantia. Se não gostar, devolvemos todo o seu dinheiro. Desse jeito aqui a gente vai fazer. Diminui aqui arrastando, ó. Deixa aqui. Dessa forma aqui, ó. E pronto. Tá prontinho. Isso aí. Dessa forma aqui. E por último, vamos colocar novamente aqui o botão aqui, ó. Então eu vou clicar aqui. Duplico. E jogo o botão aqui também por último, ó. Ó, vou diminuir um pouquinho isso aqui, tá? Sempre vai arrumando aqui assim, ó. Duplica. E só joga aqui. Lembrando que o link já vem pra cá, tá? Não precisa se preocupar aqui. Agora você vai deletar essa outra aqui, ó. Só vem aqui, ó. Clica sobre. E vem aqui no alixeira aqui, ó. Tá vendo? E vai colocar um fale conosco. Porque esse fale conosco é muito importante. Da sua empresa e tal. Coloca aqui um fale conosco, tá bom? Que é os contatos, ó. Fale conosco. Ou entre. Entre. Em contato. Sabe? Deixa desse jeito aqui, ó. Que fica muito legal aqui por último, tá bom? Então vou excluir esse aqui. E é em branco mesmo. Só deixar aqui, ó. No verde. E você vai alterar as cores de tudo aqui, como eu vou fazer. Bom, pra terminar, eu vou vir aqui em elementos. Vou pegar aqui uma foto, né? Contato. E eu vou pegar alguma coisa assim que remeta a contato. Que fique muito legal aqui pra gente usar. Por exemplo, essa daqui, ó. Vou deixar bem aqui assim. Pra ficar muito bacana. E vou deixar em verde, ó. Como ficou bacana, tá? E agora a última coisa pro nosso site ficar 100%. A gente vai fazer aqui, ó. Estica aqui pra baixo um pouquinho. E a gente vai fazer o quê? O rodapé. O que é rodapé, Bruno? Rodapé é a parte final do site, né? Exato. Tem que ter as informações e tudo mais. Isso. Você vai vir aqui, ó. Deixa um espacinho aqui embaixo. Vem em elementos. E escreve aqui, ó. Linha. E você vai pegar uma linha dessa daqui assim, ó. Desse jeito, ó. Pega uma linha aqui. Vai jogar mais ou menos aqui, ó. Estica até o final. Por quê? O que nós vamos fazer, ó? Vou deixar até a linha verde também pra ficar legal. O que nós vamos fazer aqui? Aqui nessa parte, você vai colocar os seus dados. Como você pode ver, ó. Por exemplo, aqui nesse site que a gente tem. Você pode ver que tem todos aqui, ó. Todas as informações, ó. CNPJ, direitos autorais, etc. Isso. Se você não... Ah, Thiago, eu não tenho CNPJ. É o seu CPF. Só que tem que ter. Por quê? Porque senão você não vai conseguir anunciar e nada do tipo. Então, eu vou vir aqui, ó. Adicionar. E eu vou jogar aqui, ó. As minhas informações, né. Todos os direitos reservados. Você pode copiar isso aqui, ó. Só não copia o CNPJ. Esse número aqui é pessoal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai fazer isso, tá? Então, eu vou vir aqui agora. Vou deixar em outro... Outra aqui, ó. Arima aqui. Outra fonte. E pronto, ó. Agora sim. Todos os direitos reservados. Tá aqui o CNPJ da Front, nossa empresa. E tá tudo certinho aqui, como você pode ver, tá? E fazer aí também. Olha como o site ficou da hora. Bem top mesmo. Muito top. E a gente fez tudo isso aqui em minutos. Copiando e colando, arrastando. Exato. Muito fácil. Agora, como que eu vou fazer agora pra esse site aqui tá publicado? Já poder enviar pros meus clientes. Se é um site que eu já posso usar. O que que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em publicar site. E agora, Toma, vocês precisam saber. Quando você tem um site, você tem uma coisa chamada domínio. Explica o que é domínio, bro. Domínio é o link de redirecionamento da página, né? Como, por exemplo, o www. Então, por exemplo, quando você vê aí www.google.com.br, isso é um domínio. Ninguém pode usar, só o Google. Você também precisa de um domínio. Porque o Canva, ele te dá um domínio gratuito. Como você pode ver aqui, ó. Funil.mycanva.site. Aí vem aqui, ó. O seu site. Então, você pode vir aqui no lapisinho, se você for usar o domínio gratuito, e colocar aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Tiago. Ora. Prontão. Esse aqui vai ser o meu domínio do meu site. Aqui, ó. Funil.canva.site. Barra Tiago. Ora. Esse daqui, ó. É o meu site gratuito. É o nosso domínio gratuito. Se a pessoa quer o profissionalismo de verdade, ela precisa de um domínio próprio. Próprio. Então, você pode vir aqui, ó. Compre um novo domínio. Aí, sim, você vai ter realmente, né, um domínio próprio. Então, você pode vir aqui, por exemplo, ó. Use um próprio domínio e eu vou comprar um novo domínio. Eu vou vir aqui e comprar um domínio, só pra vocês verem como vai funcionar. Mas não precisa, tá? Também não tô ganhando nada pra isso. Eu quero domínio Tiago Ora Cursos, né? Vamos lá. Vamos buscar esse domínio? A gente achou, ó. Tiago Ora Cursos.com.br.net. E ele custa R$124,00 por ano, tá bom? Só que, você não precisa pagar isso. Tem domínios que são R$5,00 por ano, tá bom? Mas é um domínio que você paga por ano, não é por mês. E você tem o seu site pronto, ok? Vale a pena, né, Bruno? Vale muito a pena. Mas... Porque se fosse cobrar um site desse na prática, seria muito caro. Um site, por exemplo, desse aqui, se a pessoa, você pede pra criarem, vai ser uns R$1.500. É isso mesmo. Por aí. Vamos clicar em publicar? Então, a gente vai publicar, turma, com um domínio gratuito aqui pra vocês verem, tá? Coloquei aqui Tiago Ora, domínio gratuito mesmo. E vou publicar o site pra vocês verem como vai ficar. E aí, é só esperar. E vale lembrar outra coisa também, que a gente não contou, Bruno. O quê? Que quando você cria um site, você precisa ter hospedagem. Só que pelo Canva não precisa. Pelo Canva já é automático. Já é automático. E a hospedagem é muito caro. É muito caro. Turma, hospedagem, você vai pagar aí, geralmente, pra hospedar um site, você paga em torno de uns R$50 por mês ou R$70 por mês. No Canva não precisa. E ó, o nosso site foi publicado. Vamos visualizar ele? Bora. Olha só. Caramba, olha esse site. Ficou muito top, meu. Olha isso, turma. Tiagora, Venda Mais, com as melhores estratégias do mercado digital. Quem é o Tiagora? Fui empacotador aqui, supermercado, o sobre. Nossa, olha isso, os depoimentos. Meu Deus do céu. Muito top. Muito top. E ainda tem aqui, ó, todo o cabeçalho. Tudo certinho. E aí, se a pessoa clicar aqui no botão... Pra fazer o orçamento. Clicou aqui, ó. Opa, ela é direcionada pro WhatsApp. Cabe lá no Zap lá. Exato, que a gente criou certinho com o link. Isso aí. Então, turma, tá simples. E os outros botões, tá funcionando? Também, ó. Todos. Tudo funcionando certinho, tudo bonito. E você já pode pegar esse linkzinho aqui, ó, e enviar pro seu cliente, pra quem você quiser. Lembra, com um domínio melhor, você não vai ter isso aqui, ó, funil.canva. As pessoas não vão saber que você criou o site pelo Canva. Então, quando você tem um domínio próprio, você tem lá, www, por exemplo, esse meu aqui, ó. Pronavenda.com.br, que é a nossa escola onde a gente ensina pessoas. Então, isso aqui é muito legal e muito importante. Bom, e agora eu tenho um bônus pra você. E se eu te contar, Bruno, que com esse site que a galera criou, ela pode cobrar R$1.500,00, pra ela fazer pra alguém. Você acredita nisso? Acredito. E, realmente, eu já trabalhei com isso, cara. Então, a pessoa consegue viver só com isso. Viver disso. Caraca, que legal. Que legal. E eu ensino tudo isso. Eu quero te mostrar como essa oportunidade surge. Eu vou te dar aqui. Meu WhatsApp vai estar aqui no primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Corre, porque eu vou te dar algumas aulas pra você saber como fazer isso. A pessoa pode viver criando sites, Bruno. Muito bom. Muito top. Então, vai estar aqui no primeiro link da descrição do comentário fixado. Espero que você tenha gostado. Cara, que vídeo, cara. Que vídeo top, galera. Muito bom mesmo. Vale o seu like? Eu acho que vale. Vale a meta de like, né? Vale a meta de like. 20 mil likes. 20 mil likes. Eu acredito que a galera chegue. Também acredito. Se inscreve no canal, habilita o sininho e comenta aqui se você gostou desse vídeo. Faz um comentário, engaja, ajuda a gente. Que é muito legal pra gente continuar fazendo esses vídeos pra você. Um site profissional desse te ensinando tudo isso. Até mesmo pelo seu celular arrastando e soltando, cara. Ninguém ensina. Eu te ensinei. E agora dá pra você ganhar dinheiro com isso. Fazendo site pra outras pessoas e ganhando 1.500 reais por site. Imagina você fechar 10 sites no mês. Pô, já estamos falando de mais de 10 mil reais. Então, vai lá. Vem no primeiro link da descrição que eu vou te ensinar. Tamo junto demais. Esse foi mais Hora de Negócios. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Fui.